Eu entendo o desespero do PSL e dos partidos que apoiam incondicionalmente tudo que o governo Bolsonaro faz. Eu entendo porque realmente oito anos para quem produzir fake news é uma bela de uma cadeia. É o mandato de um senador. E como é que eles sabem fazer fake news, estão hoje meio desesperados. A principal vítima é o presidente Bolsonaro e sua família, o clã Bolsonaro, que ganhou as eleições através de fake news. Oito anos. Agora, além disso, vai passar a valer no Brasil também o crime por abuso de autoridade. Neste caso, fake news mais crime de abuso de autoridade, eu quero ver o que Dalanhol e Moro vão poder fazer no Brasil. Porque são os reis do fake news e do abuso de autoridade. Então, por isso que o PSL está assim, tão desesperado. Por isso, talvez, o presidente tenha dado um veto num projeto, deputada Rosaneide, você que é professora, um projeto tão importante, tão singelo, que é fazer concursos para ver alunos, estudantes, que serão futuros escritores em questões regionais de concursos e do saber. Por que ele veta algo desse tipo? É o obscurantismo que é a outra face do bolsonarismo. Então, se tem a mentira do fake news, o abuso de autoridade, tem também, Benedito, o obscurantismo. O obscurantismo faz parte do bolsonarismo. Tem ministro que acredita que a terra é plana. Tem guru que prega isso. Então, tem coisas tão absurdas que levam o presidente da República a tratar algo tão sério como a Amazônia, como o lecagem, batendo boca com o presidente de outro país, pegando birra e dizendo que não aceita recursos, mesmo que a floresta esteja incendiada. Este é Bolsonaro e seu governo. Um obscurantismo. Eles têm rejeição à ciência. Rejeitam tudo que é científico, tudo quanto é dado. Demitem presidências de institutos que provam que as florestas amazônicas estão com problema. Mais do que isso, eles têm objeção à educação. Esse ministro, que é difícil falar o nome dele, Ibrahim von Traum, este aí nem se diga. O corte da educação já foi e ultrapassou a 7 bilhões. Fora o corte das verbas para CNPq, que significa tecnologia, sabedoria. Cortaram quase tudo. Outros vieram aqui pedir a gente para interferir, para que as bolsas da CNPq continuem existindo. É um governo obscurantista, esse Weintraub e outros que estão lá. E olha, alguns falam que a Terra é plana e tem até um astronauta. Será que ele não conta para eles que quando ele foi lá em cima ele viu que a Terra era redonda? É esse governo Bolsonaro, esse obscurantismo. As universidades, ele não nomeia os reitores mais votados. O futurice é o privatiza-se, é o liquida-se as universidades. O corte das verbas é também para a educação de ensino básico, como mentiu o presidente dizendo que não. Então ele trata a educação chamando de balbúrdia. Eu me lembro quando eu era estudante, tinha o Jarbas Passarim, era ministro da ditadura. O Jarbas Passarim falava assim, estudante é para estudar. Agora vem o Weintraub e diz, estudante só faz balbúrdia. É impressionante. Alguém que não consegue conviver com a organização social, com a juventude que precisa fazer política para o bem do Brasil. Mas é que eles não gostam de política. Eles gostam de punir os políticos. Se nós tivéssemos consciência do significado desse obscurantismo, deste governo de fake news, deste governo que trata as questões do país com descaso e com molecagem. Se nós tivéssemos e soubéssemos tratar o abuso de autoridade com a punição devida, nós não tínhamos levado o Brasil a ser governado por alguém como Paulo Guedes, que só quer saber do mercado, que não quer saber do povo, que não quer saber das dores do povo e só os dados do mercado e dos interesses dos lucros dos banqueiros, que derrubam barragens em Minas Gerais, que matam pessoas, que queimam Amazonas, que governo obscurantista, vão derrubar o veto dele em prol da educação e em prol da ciência. Parabéns aos deputados e senadores que estão dando hoje uma resposta. Muito obrigado, presidente.